Durante as eleições, o mesário é o responsável por organizar e guardar o local de votação para que tudo ocorra de forma correta e segura. Por isso, o Tribunal Regional Eleitoral está com as inscrições abertas para recrutar mesários voluntários. Seguindo as normas do tribunal, os voluntários inscritos e selecionados passarão por um processo de treinamento. O mesário e a mesária voluntários devem ficar atentos ao chamamento da Justiça Eleitoral. Após as inscrições, os cartórios eleitorais irão fazer o chamamento para que façam a capacitação. Nós fazemos treinamento para que no dia das eleições ele esteja apto a atender perfeitamente o eleitor, a tirar as dúvidas do eleitor e depois disso ele tem que chegar no horário, ficar atento ao material que é entregue e seguir o treinamento que ele foi capacitado. Entre os benefícios de ser mesário está os dias de folgas, que podem ser utilizados como carga horária complementar em cursos universitários e a preferência, no caso de empates, em concursos públicos. O mesário voluntário, ele possui a cada dia trabalhado, a cada dia que ele foi chamado para a Justiça Eleitoral, ele faz juiz a dois dias de folga, independente de ele ser empregado ou empregada, de uma empresa particular ou do serviço público. Ele faz juiz às horas de extensão, se ele foi estudante das principais faculdades e universidades do Estado de Sergipe, a gente tem um convênio com a maioria delas para as horas de extensão serem contadas, o serviço que ele prestou à Justiça Eleitoral. Além disso, em diversos concursos ele serve como critério de desempate. Quem tem interesse em ser voluntário deve ficar atento ao prazo de inscrição. O canal de inscrição encontra-se no nosso site www.tre-se.juiz.br. Você vai lá em eleitor, eleições, e vai ter lá voluntários e voluntárias da Justiça Eleitoral. As inscrições estão abertas até quando? As inscrições ficam abertas nesses próximos meses, para que os primeiros inscritos a gente já vá convocando e quem for se inscrevendo mais tardiamente, caso tenha vaga ainda, porque existem cartórios que ser mesário ou mesária é disputado, e caso tenha vaga os cartórios continuam a chamar no decorrer do processo. E aí